Olá pessoal, meu nome é Helene Reis, correspondente bancária, e hoje estou aqui para falar para vocês qual a documentação básica para uma análise de crédito para financiamento habitacional. Quais os documentos que nós precisamos para uma análise de financiamento? Identidade e CPF do proponente e do cônjuge se for casado, certidão de casamento ou nascimento, comprovante de endereço atualizado, os três últimos contra-cheques, a declaração de imposto de renda e o recibo de entrega e a carteira de trabalho. Documentos complementares podem ser solicitados conforme cada caso. Se tiver qualquer dúvida, entre em contato conosco, deixando seus comentários neste vídeo.